O corpo do miliciano Adriano da Nóbrega foi exumado nesta segunda-feira e vai passar por novos exames periciais para saber as circunstâncias da morte dele em fevereiro de 2020. Está aí a imagem. Adriano da Nóbrega, apontado como chefe de uma milícia no Rio de Janeiro, foi citado na investigação que apura a prática conhecida como rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. Segundo um inquérito da Polícia Civil da Bahia, onde Adriano foi morto em uma operação, ele atirou sete vezes nos policiais antes de ser atingido por disparos. Dois tiros. Na época, o corpo de Adriano passou por dois exames e a Secretaria de Segurança Pública da Bahia afirmou não haver indícios de tortura ou de execução.